Bem, olá pessoas, sei lá, olá, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai, o vídeo de agora é um vídeo que deveria ser FD, mas eu vou enrolar para fazer FD de novo, vou fazer FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal, porque eu estou mais motivado para pensar temas abstratos, na verdade nem tanto motivado, estou meio cansado, estou fazendo mais por fazer. Mas como é um tema que é importante eu pensar abertamente para depois poder trabalhar em aula, um tema sugerido por alunos novamente, mais um papelzinho, esse tema é dificílimo, ele vai exigir muito de mim e ao mesmo tempo tem que ser muito claro e muito pontual, incisivo, preciso, cirúrgico. cirúrgico para não falar uma coisa que ninguém entenda nada. Eu vou tentar elaborar aqui a minha visão do infinito. Isso é difícil, né? infinito e se é possível que existam decisões infinitas e cada decisão mude o mundo, como se fossem universos paralelos, com algo próximo a isso. E cada decisão gere uma nova gama como se você saísse de um ramo e fosse para um outro ramo completamente abrangente, onde você nunca chegasse no esvaziamento das possibilidades, algo do gênero, tá? É... pensando sobre o infinito de maneira bem aberta. Se ele existe ou não existe, né? Então é um conceito extremamente complicado de definir. Primeiramente, se o infinito existe, alguma coisa tem que estar nele sendo infinita. O infinito não pode ser preenchido por coisas transitórias, porque coisas transitórias são finitas. E de acordo com o que a gente entende com a física e com a cultura atual, astronômica, cultura científica, tudo no universo é transitório. Incluindo a energia, incluindo a forma da energia, incluindo as partículas que compõem os átomos, as estruturas quarks, é... fan... quarks... tem dois subdivisões, né? que são as partículas materiais e as partículas imaginárias. As materiais é o graviton... tem uns nomes assim, eu poderia pesquisar aqui física de partícula um pouquinho para lembrar, mas não vou lembrar. De todo modo, a moral da história é partículas são compostas por frequências, essas frequências podem ser entendidas como campos, e esses campos, eles são campos... e a única palavra que eu consigo definir para a definição de campos é energia. energias que influenciam umas às outras e... através das frequências, né? das intensidades, moldam-se em estruturas das mais diversas que vão se organizando no que você entende por realidade, no que você entende por antimatéria, por matéria, por energia escura, até mesmo, quem sabe, matéria escura, e a matéria visível, é claro, também, né? que é a matéria que cobre 2% do universo, a grande maioria dela é energia escura e matéria escura, é muito pouquinho a matéria visível, é muito pouco abrangente na... na quantidade de... digamos, quantidade de... energia em transformação, energia existente, perceptível, é muito, muito limitada, que é o que você entende por luz, galáxia, planeta, átomo, é quase... é bem minoritário, né? é quase rarefeito, né? por assim dizer. Então, por que eu estou falando disso? Porque o infinito é um termo que ele se vincula a alguma coisa que é... constante e ao mesmo tempo eterna. você vai pegar de constante e eterna no universo, bem na física, novamente, são os campos gravitacionais, ou campos, né? Campos gravitacionais, né? Os campos, campos de energia, que na física é entendido com outro tipo de paradigma, não é o mesmo paradigma de campos geográficos, não é espacial, o campo não é espaço, tá? E nisso tem o tempo também, e a infinitude, a infinidade e o infinito tem a ver com a permanência no tempo, porque infinito é tempo, não dá para dizer que infinito está fora do âmbito temporal. E tempo, de acordo com as teorias, pode ser uma abstração do perceptor, né? Do referencial, e referencial, no caso, o humano interferindo junto à sua percepção do tempo. Se você leva em consideração que o humano interfere e cria o tempo, entre aspas, cria o tempo ao interagir com a transformação e transitoriedade, e o tempo em entropia, na verdade, não é uma regra do universo, mas sim uma regra das partículas organizadas em átomos, organizadas em moléculas, organizadas em moléculas orgânicas, que se organizam em percepção corporal transitória. Se você levar isso em conta, o tempo vai ser criado através de um efeito colateral, uma sombra, da organização dos campos, tá? Lembrando que os campos que criam as cargas, as negatividades, as positividades, eles criam as massas também, e as que não são massa, como os fótons que não têm massa, mas eles criam também as massas, a densidade de força forte, força fraca na física. Falando extremamente da física, aqui tá? Estou indo para a aula, na verdade. Eu não posso falar isso, não, vou ter que falar coisa mais abstrata. De todo modo, o infinito, o paradigma do infinito é o seguinte, já que as coisas são transitórias, já que as coisas existenciais no mundo, nada permanece em forma, em identidade, o que você vai entender como infinito é o infinito da transformação. O infinito é exatamente a própria transitoriedade infinita e completa, que jamais deixa de se transformar. Então não tem estabilidade. É o fluxo, né? É a constante variação energética que não tem direção. Só que como o infinito é entendido como tempo, em certo sentido, então você tem que abstrair o tempo. O infinito, ele tem que se desvincular do tempo. Ele não pode estar vinculado ao tempo, porque se já é vinculado ao tempo, ele vai para um campo da eternidade e um campo daquilo que nunca termina. E que é inesgotável espacialmente também. Você pode entender o infinito como espaço ou o infinito como qualidade do espaço temporal, qualidade temporal do espaço, que é o tempo eterno. O tempo infinito. Então você desvincula a eternidade e a infinitude do tempo, da qualidade da matéria. A matéria é a existência como um todo, não só a matéria, a existência como um todo, as energias são desvinculadas do conceito de tempo, porque isso aí vai dar uma permanência, uma eternidade, uma constância, que vai entrar em contradição com o próprio universo energético, que o universo energético não permanece, não é eterno, e ao mesmo tempo ele é eternamente transformador. Eternamente em transformação. Quando você leva em consideração que o universo está eternamente em transformação, ele não precisa do tempo. Não precisa da eternidade. A palavra é nula, ela é vazia. E não tem começo, enfim, não tem métrica para garantir a referência do começo, do meio e do fim. Não tem referência ao de transformação, porque as coisas não são. Elas perdem identidade. Se as coisas não são e não têm identidade, elas se transformam constantemente ao ponto de elas serem transformação. Esse é o paradigma dos campos. É transformação e energia em sua natureza. Essa transformação e energia em sua natureza, ela não tem passado, presente e futuro. ela não tem eternidade, ela não tem a temporalidade como um conceito espacializado junto a ela. E aí não faz sentido falar que ela acontece. Ela está, ela não acontece. Ela não tem começo, ela não tem momento, ela não tem identidade, ela não tem fronteira. Ela está acontecendo o tempo inteiro e ela é infinita exatamente por se transformar e não ter identidade o tempo inteiro, tá? Ela é ausente, ela é um campo de fluxo e de aleatoriedade e isso é o infinito. Esse campo de aleatoriedade é o infinito. Quando você está dizendo se, de acordo com o aluno, né, se por acaso tomar uma decisão, essa decisão vai levar num universo paralelo? Sim e não. Não porque o universo paralelo não é uma forma, não é uma identidade, ele não é uma perspectiva metrificável. Ele não pode ter não é sólido. Ele é, entre aspas, uma imagem, ele é uma é um universo holograma, ele é sempre holograma, ele é sempre informação. Não densidade, mas sempre informação. E sim, no sentido, não, né, no sentido de que ele é sempre informação, e sim no sentido de que ele vai ter uma uma aleatoriedade de comportamento. Esse comportamento aleatório vai ter fluxos e refluxos que vão gerar ilusões, ilusões táteis, ilusões sólidas, ilusões materializadas, que vão dar em contextos de outros universos ou universos ou o próprio universo em si, a densidade própria do que você entende por conhecimento, a densidade própria do que você entende por realidade, a densidade própria do que você entende por direcionamento. E você vai ter uma pinta, um começo de entropia aí porque você vai começar a dogmatizar a realidade, dogmatizar o universo, dogmatizar o conhecimento. Quando você dogmatiza e sai da parte livre em absoluto, por assim dizer, embora não é a palavra absoluta, mas livre em natureza, melhor que absoluto, livre em natureza, quando você sai do livre em natureza, você entra no campo do infinito. Do infinito em natureza de transformação de campos e fluxos e intensidades e variações e a soma das variações geram fronteiras de estática e essa estática nada mais é do que as transitoriedades formais que são as partículas e as transitoriedades formais geram outras transitoriedades que são a junção das partículas isso vai ganhando uma densidade uma densidade eletromagnética estática por assim dizer e vai ganhando sensibilidade a péssima palavra mas uma espécie de sensibilidade existencial sensibilidade não no sentido de percepção sensibilidade no sentido de é, não dá sensibilidade é péssima tá esquece a sensibilidade não vai rolar não vai colar isso vai ficar bizarro e bugado esse assunto é muito difícil muito difícil de todo modo eu vou defender a existência do infinito como exatamente essa ausência completa de estabilidade e completa transitoriedade e ausência de densidade e pura variação de frequência e variação de intensidade que servem como lastro apenas abstrato para que formas e forças interajam e devido a interação das forças uma interagindo com a outra tem uma fronteira que é entendida como fronteira de identidade por exemplo a partícula do próton interage com a partícula que compõe o próton interage com as partículas que compõem o nêutron por assim dizer interage com as partículas que compõem o elétron e elas interagindo nas suas forças diversas elas criam uma interação harmônica entre aspas ou caótica também serve quando faz essa harmônica ou caótica e gera uma fronteira pela pela natureza energética complexa dos campos e por sua vez aparenta-se ilusoriamente como uma fronteira e também ao mesmo tempo que ela se estabelece como uma força no presente no instante na matéria pontual ela se apresenta assim porque ela se apresenta igualmente em todos os outros instantes infinitamente então tudo aquilo que você vê num momento pontual pega aqui um objeto peraí uma caneta como sempre pega essa caneta aqui esse fluxo energético caneta a energia da caneta ela é equivalente e está replicada e ela está em todos os outros momentos e todos os outros cantos do universo se eu pegar um outro objeto aqui esse potinho de tic tac tic tac isso aqui é a energia da caneta isso aqui é a energia da caneta isso aqui tic tac tem um nome é uma fronteira não é uma palavra conceitual isso aqui é a caneta isso aqui é a caneta isso aqui é tic tac isso aqui também é tic tac potinho de tic tac as duas coisas não tem identidade elas são ao mesmo tempo o infinito de identidades a energia que está aqui ela também está aqui é como se ela fosse única insubstituível e incompleta ela não pode ser aprisionada a existência não pode ser aprisionada isso que eu quero dizer se você pega essa caneta ela está ao mesmo tempo espacialmente e energeticamente em outro objeto tá por isso que você chama de teletransporte quântico ou de harmonia quântica a natureza ela está de maneira simples em todo ela permeia ela preenche toda a existência e ela é igual em todo equivalente em toda existência ela apenas muda a a intensidade a frequência e dá uma frequência no caso aqui na matéria visível a matéria que a gente entende por átomos e a matéria complexa de átomos e mais átomos interagindo e ela ao mesmo tempo também está aqui e elas são semelhantes você pode pegar o metal para ser um pouco diferente pegar essa chave aqui e também é um equivalente a isso porque a energia ambos são energia ambos são estruturas infinitas se apresentam e preenchem o universo como um todo ao mesmo tempo então não tem tempo não tem temporalidade isso aqui está infinitamente como a teoria de campos isso aqui também está infinitamente como a teoria de campos eu também estou infinitamente como a teoria de campos e somos um piscar de olhos que nunca se fecham essa é a metáfora um piscar de olhos um estalar de dedos que nunca se nunca se define nunca se finaliza é uma faísca que sempre está acesa ela não apaga e ela não muda de identidade porque ela não tem identidade ela não mantém fronteira e ela interage infinitamente inesgotavelmente tudo aquilo que a gente vê no universo visível buraco negro galáxia matéria escura energia escura que você não consegue interagir porque ela está além da capacidade perceptiva das frequências específicas aqui não que elas não possam ser percebidas elas são percebidas mas a gente não tem capacidade para interpretá-las por algum motivo que a gente nem sabe tá energia escura e matéria escura a gente sabe que ela exerce influência ambas exercem influência no que você entende por matéria comum por assim dizer matéria existencial perceptível básica eu não sei nem definir isso porque eu não sou da área da física eu esqueço os termos foi mal esqueço os termos corretos mas essas coisas que a gente não consegue definir como é fronteiras de identidade não são definidas como fronteira de identidade por isso que chamam de matéria escura energia escura ou sombria tudo faz exatamente não podem ser definidas exatamente porque elas não tem como ser definidas elas são natureza em essência sem essência por assim dizer em essência sem essência em forma sem forma elas nunca estancam e elas sempre se transformam elas nunca definem-se como algo estável é uma dança infinita e aí que está o termo da infinitude é uma dança infinita onde todas as formas acontecem ao mesmo tempo passado presente e futuro acontece ao mesmo tempo e não é tempo porque acontece ao mesmo tempo é infinito e nunca para se transformar ao mesmo tempo que nunca ganha uma forma é esse o nível de abstração do infinito isso é muito difícil filosoficamente falando estou falando da filosofia claro abstração esse tipo de apreensão que a gente tenta descrever com o conhecimento humano é o supra-sumo da insanidade matemática é o supra-sumo da insanidade não tem como calcular isso porque o número infinito não é calculável ele não é delimitável ele não tem identidade ele não pode ser reprimido numa abstração não dá para conter numa abstração quando esse aluno perguntou cada decisão pode mudar o rumo o seu rumo sim porque as decisões são espontâneas e síncronas as acontecem no mesmo instante são rumos que já estão estabelecidos e definidos desde o início nada de novo acontece e tudo é novo ao mesmo tempo então todas as possibilidades efetivadas pela existência em toda a sua infinitude acontece agora nesse instante se você é branco preto homossexual assassino brasileiro chinês você é ao mesmo tempo tudo isso você pode usar essa metáfora eu usava com uma discussão que eu tive uma vez na faculdade é uma metáfora insana que eu tive obviamente e eu não tenho fronteira eu sou você se eu sou você o que acontece na sua vida é minha vida então tudo o que você faz sou eu também ah você no caso mora em tal caso então eu moro na sua casa também ah você por acaso é mais baixo do que eu então eu sou mais baixo do que eu eu tenho a sua altura ah então no caso você acredita em Deus então eu também acredito em Deus no seu caso você tem o nome de sua mãe que é Maria então o nome da minha mãe é Maria e o nome da minha mãe é Fátima o nome da minha mãe é Pedro o nome da minha mãe é Pedro o nome da minha mãe é todos os nomes eu sou filho da existência eu sou a existência o infinito é a existência então eu não tenho como me definir sem que eu esteja no todo e o todo sou eu e o eu não é nada isso é infinito e isso é muito complicado porque as palavras distorcem completamente o que eu quero dizer eu não posso dar palavras para dizer essas coisas porque palavras não conseguem transmitir é inefável inefável quando a coisa é indescritível é indescritível é uma palavra linda inefável não dá esse é budista eu sei é um pouco estranho mas não dá as palavras são corrupções da infinitude da realidade elas corrompem elas deterioram elas anacronizam elas direcionam o conhecimento aliena não dá para conhecer é infinito a palavra também é exemplo de divindade é impossível se equiparar a Deus e é impossível se equiparar ao infinito e ao mesmo tempo você é o infinito e você é Deus então você não é impossível você é impossibilidade dentro da possibilidade impossibilidade dentro da possibilidade é uma outra metáfora que eu vivo usando e a impossibilidade é possível e é um paradoxo que não é paradoxão isso é o nível de abstração que eu chego quando eu tenho esse tipo de pergunta do infinito não dá para passar isso na classe eu vou debater alguma coisa mais tátil tátil sólida uma coisa mais fixa uma extrapolação imaginativa criativa com os alunos porque se eu debater o que eu falei aqui eles vão surtar eles já não entendem eu já passei um trabalho que é quase impossível deles fazerem porque eles não manjam nada a filosofia é difícil mas nem eu fazia o trabalho direito comi bola fiz besteira tem que assumir que eu fiz uma besteira grande nesse trabalho desse semestre que eu tenho uma coisa minha quanto a esse termo extremamente abstrato da infinidade da infinitude do infinito é muito difícil de pensar como eu estou tentando aqui durante 20 minutos é muito difícil eu me esforcei não é para ter uma resposta que é por ética ou extremo mas essa vibe eu vou eu entro e fico é foda então esse vídeo aqui é mais um sei lá refugio de ideias qualquer outra coisa desculpa qualquer coisa espero que tenha sido útil para algum virado e queira ter ouvido até aqui é extremamente difícil para mim não para vocês pode ser só fácil não sei depende da pessoa também pode entender isso aqui como se fosse não sei como se fosse simples como se fosse acessível como se fosse intuitivo eu não sei eu tentei elaborar aqui o melhor modo possível que eu entendo por infinito eu entendo por estruturação de campos porque eu sigo um pouco essa linha também teórica dos campos eu vi vídeos esse tempo eu gosto dessa teoria eu sou antropocêntrico então eu uso a linguagem humana e o conhecimento humano para me basear na minha abstração mas o que eu tentei dizer aqui é que os próprios campos não são campos os próprios campos não podem ter fronteira eles apenas fingirem eles apenas são hologramas eles apenas são teoria eles são ilusão tá e é tudo insondável tá é inefável então acabo por aqui desculpa qualquer coisa e obrigado aí espero que não tenha sido insuportável esse vídeo foi bem difícil pra mim pra vocês eu não sei mais aí mouse aí qualquer coisa aí falou até mais eu não sei eu não sei